1,85m, 84kg E Dave Menet, 37 anos, 1,77m, 85kg Para o lutador dos Estados Unidos Primeiro assalto, Larissa e Riquelme Sinalizando, jogando um beijinho pra você Que tá até essa hora da madrugada acompanhando Esse combate sensacional do AFC As lutas até agora muito legais E agora chegou o grande momento Chegou o combate final do Murilo Gustavante e o Dave Menet Você vai vendo aí o trabalho do Murilo Aí tá o Dave com um detalhe vermelho na sua bermuda Vamos lá, Chicão! Vamos então, senhoras e senhores, ao anúncio oficial Da última luta do Amazon Forest Combat Em sua segunda edição Que tem no canto vermelho da cidade de Minnesota Nos Estados Unidos Da academia Many Combat Academy Em seu cartel, 45 vitórias, 16 derrotas e 2 empates Trinta e sete anos de idade Dave Menet No canto azul, seu adversário Da cidade do Rio de Janeiro Da academia Brazilian Top Team Praticante de jiu-jitsu Em seu cartel 14 vitórias, 8 derrotas e 1 empate 1 metro e 87 de altura 45 anos Murilo Gustavante Apresentação dos dois lutadores E as recomendações da arbitragem Aplaudido de pé o Murilo, hein? E vamos para o combate Vai começar o duelo Murilo Gustavante Dave Menet Você curtindo ao vivo aqui pela Rede TV Direto de Manaus E a galera gritando pelo nome do Murilo Incentivando o brasileiro Começa o combate Melhor de 3 assaltos de 5 minutos Dave tenta trabalhar já no início do combate Com a perna Soltando os golpes Murilo dominando o centro do octógono Vamos ver se o Murilo consegue aproveitar Sua maior envergadura, né? Você vê que ele tem os braços bem compridos Já está encurralando aí o Dave Menet Nos corners, né? Enfim, vamos ver se ele consegue aproveitar Essa maior envergadura a seu favor De costa para você o americano Calção preto, detalhes vermelho Murilo Gustavante Calção preto, detalhes em amarelo Vai pegando pela cintura O americano Murilo tentou levar a luta para baixo Achou melhor o clinch Afasta o quadril Evita o golpe curto do joelho O Murilo havia tentado ali uma queda de quadril Um double leg Mas, enfim, não conseguiu O americano defendeu bem Aquilo que eu tinha falado nas outras lutas, né? Para entrar essa tentativa de queda Tem que simular uma troca Acertou Ajoelhada no rosto do Murilo Vai trabalhando forte com o joelho O americano Dave E o Murilo soltando os golpes curtos Na linha de cintura Tentando minar também a resistência No clinch Afasta de novo o quadril O brasileiro Murilo Bate forte com a direita Na posição bem tranquila Agora para o Murilo Vê que ele está tentando Buscar a esgrima dos dois braços Isso facilita muito a cada linha Você vê que o americano Ele perde a base, né? Agora o Murilo está vendo Os dois braços agora Conseguiu trocar Mas o Murilo está com o seu braço esquerdo Bem esgrimado Mais uma ajoelhada O Murilo tem que defender melhor Esse ajoelhado Já é a segunda forte Que assimila o lutador brasileiro É o momento De clinch no combate Faltando 3 minutos e 11 segundos Para terminar o primeiro assalto Enquanto o Murilo bate Agora ele também sobe o joelho E o Arthur vem separando Já acabou acertando a parte baixa Do lutador americano Vai ser penalizado Me parece com pontuação O lutador brasileiro Não, ainda não Chega a isso Não, para ser penalizado Ele primeiro faz uma advertência verbal Vamos ver se realmente pegou mesmo Acertou Acertou em cheio Então primeiro o Arthur Ele faz uma punição verbal E aí depois sim Que ele vai tirar os pontos Nesse caso O atleta tem até 5 minutos Para se recuperar E aí assim que ele tiver Bom O árbitro volta Nesse momento O árbitro Ele avisa Que para o primómetro Não foi intencional O golpe do Murilo Mas acertou E está aí o Dave Mene Lógico que também Acabar dando uma valorizada É, dá uma valorizada E tem todo o direito de fazer isso Você pode ver de novo na repetição Como acertou A joelhada subiu Pegando A proteção genital Do Dave Mene E ele continua No trabalho ali De recuperação Tentando fazer a dor passar Acho que está tudo bem Bom, e só lembrando também O Dinei Que os atletas Eles usam um protetor genital Obviamente Para não causar nenhum Dano maior Olha só Foi pra um Tampa o leg O Murilo tenta Colocar no chão E consegue Colocar no chão O americano Bom momento da luta Para o brasileiro Essa é a praia do Murilo E aí é que ele deve buscar Deve buscar a luta de solo Você vê que agora Ele vai ter paciência Para trabalhar essa posição Já conseguiu chegar Numa posição de meia guarda Ele é bom O americano Está tentando aí Uma guilhotina Mas essa posição não pega Não tem jeito Não, o Murilo está com o queixo Para dentro Ela pega Mas está bem defendida Pelo Murilo Não pode bobear Não pode dar um olho Com certeza Mas se o Murilo Tivesse dentro da guarda Total Da guarda fechada Do Dave Meneira Aí sim Poderia pegar Mas aí fica mais complicado Já escapou Fica de pé O Murilo Ele parte para cima Outra vez Meneira no solo Se esquiva bem Também levanta E os dois ficam em pé Dois minutos e onze segundos Para terminar o primeiro assalto De um total de três Com cinco minutos cada um Solta bem o chuveiro direito O lutador brasileiro Ele tenta os golpes curtos Com a direita e com a esquerda Parte para o clinch O Dave Meneira Solta de novo O joelho esquerdo O Murilo está usando muito bem A estratégia Você vê que ele está Evitando a trocação franca E aí está buscando O jogo de clinch Ele bate bate um dois E aí clincha Já o Dave Meneira Para buscar a luta de solo Está certinha a estratégia do Murilo Bate para cima Murilo Responde rapidamente Dave também Entra um direto No chão O chão lutador americano Esse talvez seja a estratégia Essa seja a estratégia do Murilo Vai tentando ali Machado de perna Dave Meneira Mas o Murilo É muito complicado Lutar com ele no solo Você vê que ele é muito liso Parece uma cobra Você vai achando Que está sendo bem E quando você vê Ele já se embolou E caiu Numa posição melhor No clinch Os dois Encostado no octógono Faltando 45 segundos Para terminar Este primeiro assalto Pela jogada Do Murilo Conseguiu colocar No chão De novo Dave Meneira Mais uma queda Agora com os pés Do Murilo Caiu na guarda Fechada do americano Vai ficando Em uma posição Bem favorável Para bater Continua insistindo O lutador brasileiro É um bom momento Da luta Menos de 30 segundos Para terminar Este primeiro assalto Vai com tudo O Murilo Ele solta os golpes Vai minando A resistência Do Dave Meneira Já dá para perceber O cansaço Do lutador americano 10 segundos Marcando o relógio Para terminar Este primeiro assalto Vai minando A linha de cintura O Murilo Bustamante Soltou a direita Vai terminar E termina O primeiro assalto Quem venceu Na sua opinião Navarro Um excelente Primeiro round Muito movimentado Mas sem dúvida nenhuma O brasileiro venceu 10 a 9 Para o Murilo Conseguiu as melhores Posições Vamos pegar A recuperação Das imagens Mas o Murilo Realmente Ele fez um trabalho De solo impecável Ele trabalhou muito bem Aí o americano Já está sangrando Um pouquinho Pelo nariz Vamos ver a recuperação Aí Primeira queda Do Murilo Conseguiu colocar para baixo Com uma certa facilidade Ele pegou bem o tempo De entrada Do Dave Menem Você viu lá Ele foi tentar ajoelhada Mais uma vez O Murilo colocou para baixo Então realmente O Murilo Bem melhor Nesse primeiro round 10 a 9 Para o brasileiro E essa Levada para o solo Com a perna Também estratégica Do Murilo Ele estava Com total domínio E visão Do que estava acontecendo E o que eu estou Impressionado Direito É com a preparação Física do Murilo Você vê que ele está Entrando Não é brincadeira não E ele já falou Que enquanto no treino Ele estiver correspondendo Ele vem com tudo Vai começar o segundo round O segundo round Vai começar A Ariane Stengop Mostrando a sinalização Sorriso aberto Beijinho para a galera Valeu Ariane Vai dar um refresco Nesse combate Que está pegando fogo Vamos lá Para o segundo assalto Murilo Gustamante Dave Menem Autorizado o segundo assalto Lado esquerdo Calção Preto Detalhe em vermelho O americano Dave Menem Murilo Gustamante O brasileiro Com calção preto Detalhe em amarelo É luta de revanche O Murilo venceu A última Dave Menem Busca revanche Contra o lutador brasileiro Experiente Murilo Gustamante Joga os golpes Do vazio Dave Menem Ainda fora do raio de ação O lutador brasileiro Dominando o centro do octógono É, o Murilo está fazendo Uma luta bem inteligente Você vê que ele está Buscando o domínio do octógono Está trabalhando com cautela É muito importante O lutador Você vê que essa é a experiência Do Murilo A idade também traz experiência Jogou forte o contra-gomp Dave Menem Pegou de raspão E assimilou bem o lutador brasileiro Quatro minutos Para terminar o segundo assalto Solta o gancho Com a direita Entra Vem para o contra-golpe Mas sentiu o americano Solta de novo E passa no vazio Mais uma vez O Murilo um pouquinho exposto Com a mão esquerda Tem que tomar cuidado Tem que levantar essa guarda Ele conseguiu conectar bons golpes Mas tem que tomar cuidado Sucessivos golpes Abriu a guarda Tenta para o contra-golpe Dave Menem Entra no clinch Um pouco mais aberta A luta deste segundo assalto Três minutos e trinta segundos Para o final Tentou levar para o chão A luta Conseguiu Mas não foi do jeito que queria Agora a primeira vez No combate Que o americano está por cima Vamos ver O Murilo Ele fica bem confortável Nessa posição Também é uma faixa preta Da melhor qualidade Você vê que ele já está usando O seu braço direito Esgrimado Essa é uma posição Que fica bem tranquila Para o atleta Porque ele vai saindo de lado E aí ele vai buscando As costas do adversário Você vê que É a experiência do Murilo Murilo Bustamante De costa para o ringue Vai trabalhando os golpes curtos Dave Menem Ainda por cima O americano Os dois buscando Encaixar o golpe Para a tentativa de finalização O Murilo tentou O Murilo pode tentar a raspagem Mas não está conseguindo Ele tentou ali uma guilhotina Mas não estava na posição Mais adequada Para conseguir o golpe Estamos caminhando Para a marca de 2 minutos E 30 segundos Para o final Do segundo assalto Murilo Bustamante O brasileiro Veterano 45 anos De costa Neste momento Noctólogo O Murilo estava tentando Ali um triângulo Você vê que ele estava Laçando o braço Fazendo Fazendo com que O Dave Menem errasse Ele estava induzindo O americano ao erro O Dave Menem Continua por cima Vai para o momento Técnico da luta Dois minutos Chegando a marca De 2 Para terminar O segundo assalto Ao vivo Para você Na Rede TV As emoções Do MMA Que está de volta Na Rede TV Vamos ver Vamos ver como é Que se esquiva O brasileiro Nesta tentativa Do Dave Menem Essa situação A melhor coisa Que o Murilo tem a fazer É colocar os pés Exatamente como ele está Fazendo agora No quadril Do Dave Menem E afastar Tentar Voltar o combate Em pé Porque ele não está conseguindo O Dave Menem está com o quadril Muito bem encaixado Você vê que ele não dá Nenhuma bobeira E o Murilo não consegue raspá-lo E assim Gasta uma energia danada Nessa posição E vai ganhando pontos Sim Ele vai ganhando pontos Agora o Mário parou o combate Fez o combate voltar Para cima Estava um pouquinho Estava faltando um pouquinho De atividade 1 e 15 Para terminar Este segundo assalto Vamos ver se eles Começam com um pouco De trocação Ou se o Murilo Vai para Na sua tática Na seu objetivo E está aí Jogar para o chão de novo É isso que ele quer Murilo Bustamante Quer levar para o chão A luta Agora o americano Acertou o tempo da entrada Então ele conseguiu Defender bem essa queda O Murilo Tem que simular um pouquinho Melhor essa trocação Para colocar o americano No chão novamente Estamos chegando A marca de 45 segundos Para o final Deste segundo assalto Se esquiva outra vez O lutador brasileiro Vão se estudando novamente Neste momento da luta Levanta bem a guarda Dave Menem Murilo já com a guarda Um pouco mais aberta Tentou o gancho Passou no vazio E ele quase partiu Para o contra-golpe Com Dave Menem Entra no clinch Leva o brasileiro Para a grade do octógono Solta o joelho direito Trabalha Na linha de cintura Do brasileiro Dez segundos Vai terminar O segundo assalto Agora o americano Vem buscando o clinch O Murilo está trabalhando Bastante a esgrima Mais uma tentativa De queda do Murilo E assim termina O segundo assalto Quem venceu para você Navarro? Olha Um segundo round Um pouquinho mais complicado Eu daria esse segundo round Para o americano Daria 10 a 9 Achei que ele foi mais efetivo Ficou boa parte do round Por cima Achei que o Murilo Terminou esse round Um pouquinho cansado Ele já está sentindo A lá ver que ele está Respirando pela boca Com um pouquinho De dificuldade Então Se o americano Souber aproveitar isso Nesse momento Melhor para ele Eu vi O primeiro round A favor do Murilo Já o segundo round Eu vou dar para o americano Afinal de ponta São oito anos de diferença Podem fazer uma diferença grande Não e não só isso Porque o Murilo Está bastante tempo parado Enquanto o americano Vem em atividade O Murilo Ele está desde 2010 Sem lutar Vem de algumas lesões Isso também faz a diferença Você está revendo Os momentos importantes Do segundo assalto Em que o Dave Pene Foi um pouco melhor Do que o lutador brasileiro Murilo Bustamante Então a gente vem agora Para o terceiro E decisivo assalto Porque se o Murilo Foi melhor no primeiro O Dave no segundo Enquanto a gente vai vendo Que vai começar o terceiro assalto Olha para o número Do Navarro Por favor Com a Nicole Trazendo aí a marcação A Nicole Bals Sorrisinho Isso Nicole Beijinho para a galera Vamos para o terceiro assalto E esse é decisivo Esse agora É tudo ou nada E o bicho tem que pegar agora Não realmente Aí tem a injeção de ânimo Que o corner tem que ter dado Para o Murilo Agora é tudo ou nada Tem que realmente ir para cima Tem que mostrar Que quer a vitória E o Murilo Tenho certeza Que ele quer mais do que ninguém Essa vitória Bustamante O Murilo Com seu calção preto Detalhes em amarelo E o Menê Com o calção preto Detalhes em vermelho Começa sim O terceiro e decisivo O assalto Cinco minutos Para a gente ver Como é que fica Essa revanche Vai dar Murilo Bustamante Ou vai dar O americano Dave Menê Você curtindo ao vivo Aqui pela Rede TV É o retorno Do MMA O bom filho Sempre torna a casa É verdade? O bom filho A casa torna Não é? É a casa torna Até invertiu aqui Vai jogando a perna Dave Menê Bom chute baixo Do americano Agora você vê A disposição do Murilo Já está começando E para cima Está buscando O domínio Do octógono Esse é o jogo Dinei Com o calção preto Detalhes em vermelho O Dave Menê Brasileiro Murilo Calção preto Detalhes em amarelo Vai jogando Vai jabeando Tentou a giratória O Dave Menê Mas não passou nem perto Joga o Jeb Com a esquerda Ainda fora do raio De ação Dave Menê Faltando 3 minutos E 50 segundos Para terminar a luta Murilo fica estudando E aguardando O momento certo Para partir Para a ofensiva Dave Menê Atacou Vem para o clinch Murilo Ele deve Novamente Tentar levar a luta Para baixo Você viu que o americano Ele parou de dar ajoelhada Ele estava dando Bastante ajoelhada No começo Bastante chute E isso daí Que acabou levando ele Para baixo Algumas vezes Então provavelmente O corner deve ter dado A instrução Para ele parar De chutar E parar de dar ajoelhada E aí ficou um pouquinho Mais difícil Para o Murilo Conseguir colocar ele Para baixo Conseguiu se esquivar O americano Murilo perdeu Mais uma tentativa De levar a luta Para o solo Estamos chegando A marca de 3 minutos Para terminar a luta Olha só a concentração Observa o olhar Fixo do Murilo Sobe bem a guarda O americano Teipo Menê Ele sobe até Acima da testa Quase né Enquanto o Murilo Fica mais aberto Vai para o single leg Coloca no chão Aperta outra vez O brasileiro Tenta encaixar O golpe novamente O Murilo Levou para o canto Na grade Fica a posição Difícil Para o lutador americano Esse é o jogo Do Murilo Mais uma vez Conseguiu colocar E o Dave Menê Para baixo E aí ele tem que Trabalhar essa posição Tudo bem que a grade Atrapalha nesse momento Você vê que o americano Vai querer ficar em pé Olha lá Você vê a velocidade Porque ele se levanta É o momento Para você Murilo Esse é o momento 2 e 15 Para terminar Soltou bem O joelho Vai mirando a resistência Do lutador americano Estamos caminhando Para os instantes Finais do combate Murilo Gustavante Dez Menê Combate aberto ainda Menos de 2 minutos Agora para terminar E a torcida Tenta empolgar O lutador brasileiro Gritando pelo nome dele Solta o Dave Tentando abrir A guarda Dez Menê Já mostrando o cansaço Tanto o Menê Quanto o Murilo Afinal de contas Uma luta muito técnica Do solo E agora vai para cima Dave Menê É o terceiro round Muito equilibrado Dinê Aquela queda Pode fazer a diferença No round O Murilo Você vê que ele está Dominando o centro do octógono Ele está indo para cima Está sendo o agressor Isso também faz a diferença No olhar dos jurados laterais 1 e 20 Para terminar Colocou o brasileiro do chão Dave Menê Vai para cima agora Belíssima queda ali Do Dave Menê O joelho do Murilo Ainda ficou preso Você vê a cara de dor Nesse momento Isso pode ser ruim para o brasileiro Vai tentando encaixar o golpe novamente Enquanto isso Minando a linha de cintura Do lutador brasileiro Ele solta o braço esquerdo Na cabeça do Murilo Tenta acertar o rosto Se protege como pode Tenta se esquivar O lutador brasileiro Que é muito forte Do solo Vamos ver se ele consegue A raspagem 45 segundos Para terminar Instantes finais do combate Instantes finais da revanche Ao vivo Aqui na RedeTV É um momento complicado Para o brasileiro Você vê que ele vai terminar O round por baixo Isso daí não é muito legal No olhar dos árbitros Ele consegue se esquivar ainda 25 segundos Instantes finais da luta Dave Menê continua Com seus golpes curtos Contra o brasileiro Está difícil para ele escapar 15 segundos Vai terminar o combate 10 segundos Instantes finais Vai conseguindo o objetivo Dave Menê de segurar o brasileiro E agora eles sobem Na recomendação do astro Termina a luta Murilo Bustamante Dave Menê E aí? E aí? O que fazer? Complicado É difícil Vamos ter que esperar o juiz Ou vou ter que apertar um pouquinho Aqui para ver o que você acha? Olha, eu não sei Assim Eu achei o terceiro round Muito equilibrado Muito igual Mas eu daria uma ligeira vantagem No ecroamericano Pelo fato de ele ter terminado por cima Mas não seria Nenhuma injustiça Também essa luta terminar empatada Porque realmente o terceiro round É muito parecido E tem a expectativa no ar Quem venceu? Murilo Bustamante Ou Dave Menê? Está aí o Murilo Num ano muito especial da carreira deste extraordinário atleta brasileiro Murilo Bustamante Um ano em que ele pretende se aposentar do MMA Mas você pode observar a técnica extraordinária Que tem o Murilo Bustamante Nos três combates Especialista em Jiu Jitsu Sempre tentando o lado técnico do solo E o Dave Menê Que já perdeu para o brasileiro em 2002 Na disputa Do Mundial dos Médiuns E o Murilo conseguiu a vitória naquela oportunidade Por nocaute técnico Aos 44 segundos do segundo assalto Murilo Bustamante E a expectativa Para o anúncio oficial do combate Vamos lá Vamos então senhores e senhores Ao anúncio oficial Da última luta do Amazon Forrest Goma Em sua segunda edição Navarro atento acompanhando a decisão Todo o Brasil pela rede TV Senhoras e senhores Após três raras Na decisão unânime Dos juízes laterais O vencedor é Murilo Bustamante E deu a vitória para o Brasil